Piove, piove, há tempo que piove, guap, Gigi, é eu, sempre eu, sotto la tua finestra, e vai sensar me sentir, ridere, ridere, ridere. Doutor Clodes, eu tô tão feliz que Dona Rosa vem morar aqui agora. Tá feliz, é? É. É. Dona Rosa, minha esposa, né? É, sua esposa. É, minha esposa. Vem a esposa, vem a mãe da esposa, vem os problemas da esposa, não? Ó, falando nisso, ó. Olá, tudo bom? Olá. Tudo bom? Eu vou deixar aqui, tá? Dona Amália. Pelo amor da minha mãe, Amália. Tudo bom? Bem-vinda, viu? Vem, mãe, vem. Entra, Dona Amália, seja bem-vinda, fique à vontade. Oi. Ó, cheguei aqui. Desculpa a demora, nossa, tava um trânsito. Não, imagina, imagina, problema nenhum, o importante é que vocês chegaram, não? E deu tudo certo? Mrs. Smith ainda não apareceu aqui hoje? Não, hoje por enquanto não. Ai, que bom. É. Gente, é muita diferença do nosso mundo. Muito mais do que eu pensava. Ô, Dona Amália, a senhora não gostaria de me acompanhar pra conhecer, assim, seus aposentos? Vamos, vamos sim, eu quero botar minhas coisas lá. Ó, fica tranquila que depois eu levo só as malas, né? Isso, claro. Dona Amália, Dona Amália, seja bem-vinda, tá bom? Muito obrigado por ter vindo e, por favor, fique à vontade. Tá. Obrigada. Por aqui, ó, Dona Amália. Cuida bem dela, hein, Dade? Deixa comigo. Nossa, me deu até a vontade de comer um daqueles bombons que eu te dei, sabe? Ah, é? Não, não vai me dizer que você tem um bombom dentro dessa bolsa, não. Tá sempre comigo na bolsa. Achei. Nosso bombom. Um dos presentes que eu mais amei na vida foi aquela caixa. Obrigado. Obrigado por tudo. Espero que você goste da sua nova casa, não é? Agora essa casa também é sua. Eu espero que você aproveite. O que você quer dizer com isso? Eu... O que você quer dizer com aproveitar a casa? Eu... Eu quero dizer, não, quer dizer, não, quer dizer, enfim, quer dizer que isso, que a casa também é sua, fique à vontade. É só isso. Obrigada. É. Eu acredito que você veio, que você está aqui. Mas então, por que essa cara? É porque eu estou preocupado, não? Preocupado comigo? Claro, 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 preocupado com a minha integridade física ou com o jeito de eu me comportar? Não, não, nada disso, imagina, não. Eu estou preocupado mesmo, preocupado de verdade contigo. Como assim? Rosa, eu preciso que você esteja aqui na minha casa. E você também precisa ficar aqui, porque depois de tudo que tem acontecido, dessas ameaças que você vem sofrendo, é realmente mais seguro você estar aqui. Agora, é inevitável também que eu sinto uma certa culpa de estar te trazendo tantos problemas. Eu estou aqui porque eu quero.